Bom dia, boa tarde, boa noite, vai pro calçada, Cauã, pra calçada Vai na padaria comprar pão Quase 10 horas da manhã, quase na hora de fazer almoço, lá vou ao Cauã comprar pão Se comprar alguma coisa e não der ele uma sacola pra levar, chega até a deitar no chão chorando Tem que trazer alguma coisa, isso aí é quando ele não quer pegar, acha cachorro no meio do caminho Quer pegar os pães e dá pro cachorro, cê tá doido, vamos embora Vamos filmar o caminho aqui, nossa caminhada Uma caminhadinha, o dia tá... o céu tá com as nuvens né, o sol tá meio acanhado As nuvens estão oprimindo, ele sair, mas o dia tá... o dia até... calor, abafado O sol não saiu, mas tá calor Cê tá doido? Essa escola aqui é gigante gente, gigante A escola pega duas esquinas na outra, um quarteirão todo Pensa Aí o bala aí ó Ai pai, para Nossa maquininha Tchau, obrigado, tchau obrigado, que eu vou tomar com esse menino aqui Porque aí ó Ai pai, para